O programa Saber Direito desta semana é com o professor Clever Vasconcelos. O curso é sobre direito eleitoral. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus colegas. Estamos aqui para a segunda aula do nosso curso de Direitos Políticos e Direito Eleitoral, eleições, numa análise do que a Constituição fala sobre os direitos políticos. E depois, no finalzinho, na nossa última aula, uma abordagem sobre as eleições majoritárias e eleições proporcionais. Na nossa primeira aula, nós já falamos dos direitos políticos, do sufrágio, do voto, do referendo, do plebiscito, da iniciativa popular de normas. Agora, nessa segunda aula, nós falaremos sobre direitos políticos ativos, a denominada alistabilidade e as elegibilidades, as condições de alistabilidade e as condições de elegibilidade, ou seja, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Quem pode votar e quem pode ser votado? E quais são as regras aplicáveis em cada caso? Tem situações muito peculiares nesses pontos e que nós vamos tratar nessa nossa segunda aula de hoje. Mais uma vez, agradecendo à TV Justiça por essa oportunidade. Vamos lá? Vamos conversar, então, um pouquinho aqui sobre a alistabilidade. Quem é o alistável? Quem detém a capacidade eleitoral ativa? Quem pode votar? Nós vimos que o sufrágio é universal. A capacidade de participação dos negócios políticos é amplíssima, mas amplíssima diante de determinados requisitos. Requisitos de que maneira? Requisitos constitucionais. E quando que a Constituição fala da alistabilidade? Vamos ver? Vamos aqui analisar o que a Constituição fala da alistabilidade. Ela fala no artigo 14, parágrafo 1º. E deixa bem claro. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos. E facultativo, para quem? Para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Isso é um critério bem objetivo da alistabilidade. Agora, veja bem, qual é a natureza jurídica da alistabilidade, do alistamento eleitoral? O alistamento eleitoral é um procedimento administrativo ou um procedimento jurisdicional? Eu pergunto para você, eu pergunto para você, qual é a natureza jurídica do alistamento? Vai que o examinador pergunta isso para você e você tem que responder de uma maneira bem objetiva. Senhores, anotem. O alistamento eleitoral é procedimento de jurisdição voluntária. Procedimento jurisdicional voluntário. Não a lide, não a pretensão resistida. Mas por que isso, Clever? Porque quem defere ou indefere o alistamento é o juiz eleitoral. Daí a ideia de ser um procedimento de jurisdição voluntária. Se preencher dos requisitos legais, o juiz vai conceder ou não o alistamento eleitoral. Olha, diga-se de passagem, cabe recurso contra isso. É. Suponha que o juiz eleitoral indefira o seu alistamento. É possível recorrer contra o alistamento? É possível. Olha, uma coisa, hein? Não existe o alistamento eleitoral ex-ofício. Como assim ex-ofício? Veja bem, a partir do momento em que você completa 18 anos, o alistamento é obrigatório. Não é que o cartório eleitoral vai chegar e vai alistar você com 18 anos. Ele não tem uma bola de cristal para ver cada pessoa que completa 18 anos realizar o alistamento. Você tem que se dirigir até o cartório e realizar o seu alistamento. Perfeito? Então, anote no seu caberno. Não existe o alistamento eleitoral ex-ofício. E a natureza jurídica dele é de procedimento de jurisdição voluntária. Agora, veja bem, essa RAE, que os cartorários eleitorais falam em RAE, o que é RAE? Requerimento de alistamento eleitoral. R-A-E. Requerimento de alistamento eleitoral. Senhores, se o seu alistamento eleitoral for indeferido por qualquer razão, você tem a possibilidade de oferecer recurso contra o indeferimento. O próprio alistando oferecerá um recurso ao respectivo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para que esta corte aliste ou não o requerente ou o recorrente. Perfeito? O prazo para oferecimento desse recurso é de 5 dias. O prazo para oferecimento do recurso é de 5 dias. Isto está na resolução TSE, número 21.583,03. Eu vou repetir para você anotar. 21.538, repito, 21.538 de 2003. Mas, para tudo, como é que eu vou saber o início do prazo? Porque é o seguinte, eu não vou ficar todo dia indo no cartório eleitoral ver se eu fui alistado ou não. Como é que eu vou saber se eu fui alistado? Ah, tem uma observação aí. É o seguinte, duas vezes por mês, o cartório eleitoral afixa na sua entrada a lista dos alistamentos deferidos e indeferidos. E quando que é essa data? É no primeiro dia útil do mês ou no décimo quinto dia útil do mês. Portanto, duas vezes por mês. Ele fixa essa lista. E aí começa a se contar o prazo para o recurso dos 5 dias em face do indeferimento do alistamento, cuja legitimidade ativa para oferecimento do recurso é do próprio alistando. Perfeito? Ótimo. Agora, veja bem, senhores. E contra o deferimento do alistamento? Contra o... Mas, espera aí. A pessoa se alista, o alistamento é deferido e você vai entrar com recurso contra o deferimento do alistamento? É, existe a possibilidade também, na mesma resolução que eu disse, que é a 21.538.03, do recurso contra o deferimento do alistamento. Mas quem teria legitimidade e interesse para recorrer do deferimento de um alistamento? Senhores, qualquer delegado de partido político, o delegado de partido político vai se dirigir o cartório eleitoral no primeiro dia útil e no décimo quinto dia útil, e vai verificar quais são os alistamentos deferidos e vai, conforme o interesse dele, oferecer o recurso. Detalhe, enquanto o prazo para o recurso do indeferimento era de 5 dias, em face do deferimento é de 10 dias. 10, anotou? 10 dias. 10 dias. Então, nós temos aí o alistamento eleitoral. Eu iria mais além, entrando numa questão puramente eleitoral. Quais seriam as prerrogativas do alistamento eleitoral? Os atributos desse alistamento eleitoral. O que a pessoa pode usufruir em relação ao alistamento eleitoral? Óbvio, usufruir do direito de voto, não tenha dúvida nenhuma. Mas veja bem, o Código Eleitoral traz três pontos. Carrega três pontos importantes. E eu quero que você anote aí. Abre aí. Prerrogativas do alistamento eleitoral. Número 1. Primeira prerrogativa do alistamento eleitoral. Artigo 47 do Código Eleitoral. Artigo 47 do Código Eleitoral. Senhores, toda certidão de alistamento eleitoral é gratuita. Segunda prerrogativa. Ela está no artigo 48 do Código Eleitoral. Logo em seguida, é o seguinte, todo eleitor que for se alistar tem dois dias de folga no trabalho. Tem direito a dois dias de ausência no trabalho. Você não sabia disso? Está lá no artigo 48 do Código Eleitoral. Isso vale para a transferência do seu título também. A transferência do título eleitoral. Vai ter muita gente querendo faltar no trabalho aí, né? Cuidado para não abusar disso aí. É o seguinte, senhores. Mas isso deve ser comunicado com uma antecedência de 48 horas para o seu chefe, para o seu superior hierárquico. Tá bom? Vamos colaborar com ele também. Cuidado para não ser demitido, hein? Bom, não pode ser demitido porque é uma prerrogativa legal. Perfeito? Então, está lá no artigo 48 do Código Eleitoral. É a segunda prerrogativa. Terceira prerrogativa do alistamento eleitoral. A terceira prerrogativa é o alistamento em braile. Está no artigo 49 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral, portanto, permite, senhores, o alistamento em braile, num formulário especial. E veja bem, na própria urna eletrônica, nós temos a confecção no modo braile para facilitação de quem usa esse artifício de leitura e interpretação da vontade do meio exterior. Perfeito? Ótimo. Essa é a questão do alistamento eleitoral. Agora, veja bem, quem são os alistáveis? Vamos lá. Quem são os denominados alistáveis? Senhores, os alistáveis, como eu disse para vocês, nós temos duas espécies de alistáveis. Os alistáveis obrigatórios e os alistáveis facultativos. Quem são os alistáveis facultativos? São aqueles maiores de 16, maiores de 16, eu falei maiores de 16, não 16, maiores de 16, e os maiores, aliás, de 16 até os 18 anos. A partir dos 18 anos, a pessoa tem aí a obrigatoriedade do alistamento. Então, maiores de 16 e menores de 18. Maiores de 16 e menores de 18. Alistáveis facultativos. E quem mais? Os maiores de 70 anos. Mas espera um pouquinho, Clever. A pessoa que tem 70 anos já foi alistada. Ele tem a possibilidade ou não de exercer o voto? Sim, sim. Mas se também nunca foi alistado, ele não precisa ser alistado. Que fique bem esse detalhe. Uma vez alistado, se completar a maioridade de 70 anos, ele também tem a faculdade do exercício do voto. Perfeito? Esses são os alistáveis facultativos. Falta mais algum? Falta. Os analfabetos. Os analfabetos têm o alistamento facultativo. Alistamento facultativo. Eles são inelegíveis. Eles não podem se candidatar. Mas são, de certa forma, facultativamente alistáveis. Então, vimos aqui os maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e os analfabetos. Senhores, eu trago uma questão interessante que eu gostaria que você anotasse. E o índio? Índio vota? Índio pode votar? Tem autorização para votar? Senhores, o TSE já decidiu isso. Existe uma resolução que é a resolução 21.538. Resolução 21.538, também de 03. Senhores, a mesma resolução que eu havia falado anteriormente. Essa resolução fala que o índio pode votar, pode se alistar, desde que ele seja alfabetizado. Desde que ele seja alfabetizado. E alfabetizado, o voto dele é, aliás, o voto dele não, o alistamento dele é facultativo. Eu repito, o índio alfabetizado, o alistamento eleitoral dele é facultativo e não obrigatório. Independentemente de qualquer idade. Perfeito? Isso é muito importante para você gravar nesse sentido. Agora, veja bem. Esses são os alistáveis. Agora nós temos o conjunto dos inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Senhores, olha só. Os inalistáveis. Estrangeiro. Estrangeiro é inalistável. Olha, eu disse para vocês, na aula anterior, que uma condição para o exercício dos direitos políticos é o quê? Possuir a nacionalidade brasileira. Bom, como o estrangeiro não detém a nacionalidade brasileira, é óbvio, ele não pode votar. Porque ele não é nacional, ele não pode ser cidadão. Porque condição para ser cidadão é ser anteriormente nacional. Ah, mas espera aí, Clever. Espera aí. E se a pessoa tem dupla nacionalidade? Ou tripla, é multinacional. É português, é espanhol e é brasileiro. Olha, em relação ao português e em relação ao espanhol, eu não quero me preocupar agora. Ele é brasileiro? É. Então, ele pode votar. Se ele é brasileiro, ele tem total condição de votar. Então, ele é estrangeiro, porque tem uma ou duas ou mais nacionalidades, mas também é brasileiro. Portanto, o multinacional ou binacional, desde que também seja brasileiro, pode votar tranquilamente. Agora, o estrangeiro, de forma alguma, o estrangeiro é inalistável. Perfeito. Veja bem, quem é mais inalistável? O conscrito. Quem é o conscrito, meu caro? Conscrito é todo aquele que presta o serviço militar obrigatório no seu primeiro ano. Aquele período de alistamento eleitoral obrigatório. O conscrito, portanto, ele não vai exercer a atividade política ativa do exercício do voto. Mas, Clever, e se a pessoa era eleitor facultativo, dos 16 aos 18, e depois for prestar o serviço militar? Ele é conscrito, mas ele votava. Não, aí nós temos esse período de um ano, onde há o quê? O cancelamento do alistamento durante aquele período de conscrito. E depois a retomada do alistamento, a partir da cessação do fato de ser conscrito no serviço militar obrigatório. Portanto, o estrangeiro e o conscrito são inalistáveis. Perfeito? Eu vou mais além. Eu vou um pouquinho mais além. E o português? Como é que fica o português? Como é que a Constituição trata do português? Olha, o português tem um tratamento diferencial. O português é a República de Portugal. Eu não falo aqui do português, daquele que fala a língua portuguesa, que nasceu em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em Timor. Não. Eu falo da República Portuguesa. O artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, fala do português equiparado a brasileiro. Tudo português que é residente na República Federativa do Brasil por qualquer tempo, e desde que haja uma reciprocidade, ou seja, um mesmo tratamento em Portugal para nós brasileiros, esse português vai adquirir nacionalidade brasileira. É o denominado quase nacional, ou português equiparado a brasileiro. Existe reciprocidade? Existe. Existe o tratado da amizade entre Brasil e Portugal. Esse tratado da amizade, esse tratado da amizade contempla a hipótese do alistamento do português através do decreto 3927 de 2001. Anote aí. Decreto 3927 de 2001, onde diz que o português equiparado a brasileiro pode votar, mas desde que ele esteja residindo na República Federativa do Brasil, há pelo menos três anos. Três anos. É o que fala o tratado da amizade em Portugal e Brasil. Isso quer dizer que nós, brasileiros lá em Portugal, se tivermos a quase nacionalidade portuguesa, também podemos votar lá em Portugal. Então, vimos aí a questão dos inalistáveis, o estrangeiro e o conscrito, e a questão do português equiparado. Vamos agora a uma questão relevante para a nossa matéria. Por favor. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Olha, essa questão é complicada. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Como é que a gente responde isso? A gente responde primeiro identificando quais são as cláusulas pétreas. Se você vai lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, 60, parágrafo 4º, nós temos quatro incisos, que são as denominadas cláusulas pétreas. Primeira cláusula pétrea, forma federativa de Estado. Segunda cláusula pétrea, voto universal, periódico e direto. Olha só o que fala aqui o 60, parágrafo 4º. Olha só o 60, parágrafo 4º. Voto direto, secreto, universal e periódico. Não falou em voto obrigatório. Pelo menos na cláusula pétrea. Terceira cláusula pétrea, separação dos poderes. E quarta, direitos e garantias individuais. Essa quarta cláusula pétrea é que traz a possibilidade de uma resposta precisa para isso. Por quê? Olha só, vê comigo aqui. O quarto inciso fala dos direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Quando nós pegamos a Constituição, no título 1 e no título 2, portanto, do artigo 1 ao artigo 17, nós temos os direitos e garantias individuais e fundamentais. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, dentro de um bloco de constitucionalidade, que essa parte, essa parcela da Constituição, constitui direito e garantia fundamental. Se essa parte constitui direito e garantia fundamental, e o artigo 14 está inserido nesta parte, e o que fala o artigo 14? Quando eu li para você, fala, olha só, no parágrafo 1º, no parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18, para os maiores de 18. Então, eu digo, o voto é obrigatório? Se está no artigo 14, parágrafo 1º e inciso 1, o voto é obrigatório. E se o voto é obrigatório, está no artigo 14, é cláusula pétrea pelo reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, que do artigo 1º ao artigo 17, pelo menos, dentro desse bloco de constitucionalidade, se constitui direito e garantia fundamental. Então, senhores, o voto obrigatório é cláusula pétrea, não pelo inciso 2 do 60, parágrafo 4º, mas pelo inciso 4 do 60, parágrafo 4º, porque é inserido no bloco de constitucionalidade dos direitos e garantias fundamentais. Eventual emenda constitucional que tendesse a alterar esse tipo de situação seria questionável no Supremo Tribunal Federal e me parece que a posição mais correta, sem prejuízo de pensamento contrário, seria de cláusula pétrea pelo bloco de constitucionalidade. Perfeito? Ótimo! Então, aí, nós vimos aí quem são os alistáveis. Quem são os alistáveis e os inalistáveis. A capacidade eleitoral ativa e quem são os inalistáveis. Agora, nós vamos caminhar para a nossa aula falando das condições de elegibilidade. Das condições de elegibilidade. Quem pode ser eleito no Brasil? Qual a motivação que se dá para a pessoa poder se candidatar? Bom, nós temos aqui, no parágrafo 3º, no parágrafo 3º do artigo 14, as condições de elegibilidade. Primeira condição, a nacionalidade brasileira. Para que você se candidate a um cargo político, você precisa ser nacional brasileiro. Espera aí, mas é óbvio isso. Por quê? Porque a pessoa, enfim, para ser candidato, pelo menos, não precisa ter o título de eleitor. Não tem dúvida nenhuma. Então, o nacional brasileiro é uma condição sine qua non para isso. É, cuidado, porque você pode perder a sua nacionalidade. No caso de perda da sua nacionalidade, por qualquer motivo, perda punição ou perda mudança, por você optar por uma outra nacionalidade ou tiver cancelada a sua naturalização, você perde essa capacidade eleitoral passiva de receber o voto. Portanto, a nacionalidade brasileira é a primeira condição de elegibilidade. Qual é a segunda condição de elegibilidade? O pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Como é que se dá o pleno exercício dos direitos políticos? Senhores, existem alguns mecanismos em que a pessoa pode perder ou ter suspenso os seus direitos políticos. Em que hipótese, Clever? Primeiro, imagine só, o sujeito é condenado criminalmente, com sentença penal transitada em julgado. A partir do momento que a sentença penal transita em julgado, ele tem suspenso os seus direitos políticos até a extinção da punibilidade. Lá nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição. E nos termos do artigo 107 do Código Penal, que fala da extinção da punibilidade. Extinta a punibilidade, ele pode recuperar os direitos políticos. Ele recupera os direitos políticos. Então, se você tem alguma causa de perda ou suspensão, você não está na plenitude dos seus direitos políticos. Nós temos situações, por exemplo, em que a pessoa pode ser condenada por ato de improbidade administrativa, por exemplo, e sofrer uma suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, por exemplo. Também é uma hipótese em que a pessoa não vai ter a plenitude do exercício dos seus direitos políticos. E aí, não vai poder se candidatar a qualquer cargo político. Então, primeira condição de elegibilidade, nacionalidade brasileira. Segunda condição de elegibilidade, pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro inciso, que fala do alistamento eleitoral. Mas é óbvio. Se a pessoa quer se eleger, ela tem que ter o alistamento eleitoral. Mas esse alistamento eleitoral, ele deve ser exercido de que forma? É, tem uma peculiaridade aí. Uma peculiaridade. Um alistamento eleitoral no seio do domicílio a qual ele vai se candidatar. Perfeito? Ou seja, a pessoa tem que ter o alistamento eleitoral dentro do domicílio que ele vai se candidatar. Não é possível que a pessoa, enfim, seja nacional brasileira, não tenha nenhuma sentença condenatória criminal com trânsito em julgado, e não tenha o alistamento. Mas o alistamento dentro do domicílio eleitoral da circunscrição a que ele vai disputar o cargo eletivo. Tanto é, tanto é que a próxima condição de elegibilidade é justamente o quê? O inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Senhores, domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes. Antes, há pelo menos um ano antes do período eleitoral. Ou seja, um ano antes da eleição. Ou seja, a pessoa deve estar residindo no lugar onde pretende se eleger há pelo menos um ano antes da eleição, porque senão não vai ter a condição de estar ao lado da comunidade a qual quer patrocinar o seu mandato político. Domicílio eleitoral há pelo menos um ano antes da eleição. Número 5. Próxima condição de elegibilidade. A filiação partidária. Hum, aqui nós temos uma observação muito importante para isso. A filiação partidária. Por que a filiação partidária? Porque não há como a pessoa se eleger sem a agregação a um partido político. Sem a filiação, melhor dizendo, a um partido político. Sem a legitimidade dessa entidade de direito privado que é o partido político. Olha, nós estamos falando de condição de elegibilidade. Não de condição de permanência no mandato. Como assim? Olha aqui. Se a pessoa se elege por um partido político, filiada, direitinho, e no curso do mandato, ela vem e muda de partido, ou pelo menos fica sem partido. Você já teve visto na televisão, deputado, enfim, sem partido. Mas como ele está sem partido? Não é condição de elegibilidade, senhores? É condição de elegibilidade. Não condição de permanência no mandato. É certo que existem hipóteses de perda do mandato por infidelidade partidária. Principalmente nas eleições proporcionais. Que a pessoa é eleita não pelo voto nela, mas pelo voto em relação ao quociente obtido pelo partido político proporcional naquela eleição ideológica. Aqui nós falamos em condição de elegibilidade para a disputa do cargo político. Depois, se ele trocou de partido, se ele está sem partido, é uma outra situação. E diga-se de passagem, senhores. Diga-se de passagem. Essa filiação partidária tem um outro requisito. Um requisito que não está na Constituição, mas está na lei dos partidos políticos. Lei 9.504, barra 97. Lei das eleições. Essa lei, essa lei, ela fala que o candidato deve estar filiado a partido político para concorrer à eleição a pelo menos um ano antes da eleição. É o artigo 9º dessa lei. Artigo 9º dessa lei. Filiação a pelo menos um ano antes da eleição. Então, repito. Para que a pessoa concorra a um cargo eletivo, ela deve estar filiada a pelo menos um ano antes da eleição, em qualquer partido político, para obter a sua condição de elegibilidade. Gravou isso? Não esquece, hein? Tá bom? Filiação a partido político. Vamos aí a mais uma condição de elegibilidade. Idade mínima. A idade mínima. Senhores, idade mínima. Quais são as idades mínimas? Ah, esse é um assunto importante e que vai dar pano para a manga. Mas agora, vamos aqui a mais uma questão que nos trazem aqui para responder sobre o nosso assunto. Vamos a ela. Olha só, esse é um tema que nós havíamos falado na aula anterior. O plebiscito no âmbito distrital, municipal e estadual. Lembra disso? É importante a gente ter essa conexão de aulas, né? Essa continuidade do aprendizado para não perder aquilo que nós falamos na primeira aula. Olha, senhores, se o plebiscito e o referendo e a iniciativa popular são previstos na Constituição Federal, pelo princípio da simetria, que prevê a igual possibilidade de preceitos de ordem federal em âmbito estadual, distrital ou municipal, é perfeitamente possível a integração desse sistema no âmbito do poder constituinte derivado, decorrente, na lei orgânica distrital, nas constituições estaduais e também, por que não, nas leis orgânicas municipais. Isso é estritamente importante e necessário e salutar para o Estado democrático de direito a participação popular nas eleições, que, infelizmente, não tem acontecido em muitos casos. Mas eu acho que a gente chega lá e vai melhorar muito essa ideia. Agora, a gente estava conversando aqui sobre a questão da idade mínima como condição de elegibilidade. É, idade mínima como condição de elegibilidade. Quais são os cargos em disputa e as idades mínimas que nós temos que prestar atenção? Abre a sua Constituição. Abre a sua Constituição no artigo 14, parágrafo 3º. Abriu? Artigo 14, parágrafo 3º. Vamos aqui ao inciso 6. Ao inciso 6, nós temos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. E eu já trago algumas questões importantes para vocês nesse ponto. A primeira letra, a letra A, do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição. Idade mínima de 35 anos para presidente da República, vice-presidente e senador. Eu falei 35 anos para esses três cargos, para ocuparem esses três mandatos. Letra B. 30 anos para governador e vice-governador, seja do Estado ou do Distrito Federal. Seja governador do Estado ou do Distrito Federal. 30 anos, perfeito? E nós temos aqui a idade de 21 anos para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, que até então nós não temos ainda o caráter eletivo dessa categoria. Mas, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito. E na letra D? Na letra D, nós temos aqui a idade de 18 anos para vereador. 18 anos para vereador. E aqui surge a questão. Vamos lá. A questão é a seguinte. O indivíduo quer se candidatar a vereador. Mas ele quer se candidatar a vereador e ele tem 17 anos de idade. Ele pode? Resposta. Sim, pode. Mas, espera um pouquinho, Cleber. Você acabou de falar para a gente que a condição de elegibilidade é 18 anos para vereador. Quando é aferida a condição de elegibilidade? Quando que é verificada a idade mínima? Pergunto eu. No dia do registro da candidatura? 5 de julho. No dia do primeiro turno da eleição? Primeiro domingo de outubro. No dia do segundo turno da eleição? Último domingo de outubro. No dia da diplomação? Data marcada pela justiça eleitoral? Ou no dia da posse? Nós temos aqui 5 alternativas. 5 alternativas para responder essa pergunta. O que fala a lei? A lei responde. A lei 9.504, barra 97. A lei das eleições responde a essa questão. No artigo 11, parágrafo segundo. Eu vou dar um tempo para você anotar, porque vai cair na sua prova um dia isso aí. Artigo 11, parágrafo segundo. Quando que se afere a idade mínima como condição de elegibilidade? Resposta. No dia da posse. É no dia da posse. Eu não concordo muito com isso. Mas é o que a lei fala. Porque se a condição de elegibilidade deveria se referir a isso, pelo menos no dia da eleição. Mas, enfim, o ministro Gilmar Ferreira Mendes até comenta esse tipo de situação de uma possível inconstitucionalidade. Mas, enfim, a questão não foi colocada no Supremo Tribunal Federal. Não existe ação direta de inconstitucionalidade e o controle abstrato desse dispositivo. Então, não está discutido, não está definido no Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, a idade mínima é verificada no dia da posse. Então, aquele camaradinha de 17 anos de idade que vai fazer aniversário até o dia da posse, ele tem 17? 17, ainda como eleitor, olha que curioso, ainda que como eleitor facultativo, 17 anos de idade, mas aí ele deve ser alistado, deve ser alistado eleitoralmente. Daí a razão da Constituição exigir o alistamento eleitoral como condição de elegibilidade. Porque existe a possibilidade do eleitor facultativo se candidatar ao cargo de vereador com 17 anos de idade. Ele se alista eleitoralmente e pode se candidatar. Desde que faça o aniversário dele, se complete 18 anos, até o dia da posse como parlamentar municipal. E que dia é o dia da posse do parlamentar municipal? Aí vem o menos avisado e vai falar, ó, Clever, o dia da posse é dia 1º de janeiro? Resposta errada. Resposta errada. Por que a resposta errada? Porque a posse para os cargos do Poder Executivo é no dia 1º de janeiro. Entretanto, a posse para os cargos legislativos é distinta. Abra a sua Constituição no artigo 57. Abriu? Artigo 57. E olha o parágrafo 4º desse dispositivo. Artigo 57, parágrafo 4º desse dispositivo. Eu vou ler junto com vocês. cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros. portanto, quando que se dá a posse do parlamentar municipal? 1º de fevereiro. Eu falei 1º de fevereiro. Quero repetir. 1º de fevereiro. cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. Então, aquele tempo de janeiro, aqueles 30 dias de janeiro, ainda corresponde ao mandato dos parlamentares da legislatura anterior. Mesmo porque a legislatura vai começar no dia 2, vai começar no dia 2 de fevereiro com a posse no dia 1º de fevereiro. Perfeito? Então, a idade mínima é verificada a idade mínima é verificada no dia da posse. No dia da posse, senhores. E uma curiosidade, senhores, a gente está falando aqui de eleições, de capacidade eleitoral ativa, de alistabilidade, elegibilidade. Tem essa história que circula aí que o voto branco, que o voto nulo, enfim, que se nós tivermos uma maioria absoluta de votos nulos numa eleição, anula-se a eleição. Vamos colocar em pratos limpos isso aqui? Vamos colocar em pratos limpos para deixar bem claro isso aqui. O pessoal recebe e-mail de mala direta, voto nulo. Senhores, a regra, a regra é clara? É, a regra é clara. A regra é clara. O artigo 224 do Código Eleitoral fala o seguinte, que, se nós tivermos que, se nós tivermos a maioria absoluta de uma eleição de votos nulos, a eleição tem que ser repetida. Senhores, votos nulos decretado por fraude eleitoral, pela justiça eleitoral, não pela manifestação do eleitor. Senhores, o artigo 77, o artigo 77, abre aí, abre comigo. O artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, fala que os votos brancos e nulos são votos inválidos. são, ah, mas se eu votar branco e nulo, eu voto para quem está ganhando? É óbvio. Você está deixando o outro votar por você. Então, vota. Agora, se você votar nulo propositadamente, não vai adiantar nada. Agora, se o juiz eleitoral, verificando naquela circunscrição que há uma fraude, compra de votos, manipulação de urna, e anular o voto de mais da metade daquele universo dos eleitores, aí incide a regra do artigo 224 do Código Eleitoral. Portanto, votos nulos anulam uma eleição, mas votos nulos por fraude eleitoral, não por vontade do eleitor, porque o artigo 77, parágrafo 2º, é bem claro a esse respeito. Perfeito? Então, aí, a gente desmistifica também essa questão em relação a o voto nulo, que causa muita dúvida em relação aos nossos queridos amigos juristas. Perfeito? Ótimo. É curioso que, na legislação anterior, no antigo Código Eleitoral, a Lei 4737, barra 65, nós tínhamos aqui, no artigo 106, parágrafo único, que os votos brancos eram válidos, né? Não. Isso foi modificado, a nova Constituição desmistifica qualquer tipo de situação nesse sentido. Perfeito? Me parece que nós temos aí mais uma perguntinha para a nossa aula de hoje. Vamos a ela? Nós falamos disso também na nossa primeira aula. Você lembra disso? É importante recordar aqui. É o seguinte, meninos, nossos telespectadores, a questão do veto e da sanção no referendo me parece que não tem sentido. Por quê? Como eu disse para vocês, o referendo é um método de consulta popular após a confecção do projeto de lei. E se a população de certa forma discorda daquela norma, ela mesma já vetou esse projeto de lei. E não há sentido nenhum para que o presidente da república venha e sancione aquele projeto. Ele estará andando em desacordo com a vontade popular. Então me parece razoável a interpretação que toda sanção ou veto popular exteriorizado pelo referendo elimina a hipótese de deliberação executiva, pelo menos nas hipóteses de lei complementar e lei ordinária, já que na hipótese de emenda constitucional nós não temos a deliberação executiva. Bom, senhores, então na aula de hoje nós tivemos uma análise precisa sobre a capacidade eleitoral ativa, as questões de alistabilidade, falamos sobre quem são os alistáveis obrigatórios, os alistáveis facultativos, falamos também nas questões de elegibilidade, das condições de elegibilidade, falamos da nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral, falamos que você não pode ter direitos políticos perdidos ou suspensos, falamos do domicílio eleitoral, falamos da filiação partidária e falamos também da questão da idade mínima e é importantíssima questão que a idade mínima é verificada no dia da posse, perfeito? Esse é o nosso grande resumo desse nosso segundo encontro. Então nos resta aí a nossa terceira aula, nossa terceira aula que será sobre direitos políticos negativos, falaremos sobre as inelegibilidades, perfeito? As inelegibilidades absolutas, relativas e as inelegibilidades infraconstitucionais, tá? Então, até o nosso próximo encontro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda por Sônia Ruberti